Vamos ao vivo até São Luís do Maranhão conversar com o repórter Julimar Silva vai trazer informações pra gente aqui, porque hoje acontece a diplomação dos candidatos eleitos Olá Julimar, boa tarde pra você, fala ao vivo, direto de São Luís do Maranhão em frente à Assembleia Legislativa. É com você Julimar Boa tarde Jardel, boa tarde aos telespectadores da Hora do Povo e a você que acompanha a nossa programação, a programação da TV Guanaré nós estamos em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que vai receber novos parlamentares a partir do próximo ano a Assembleia que foi quase que renovada, mais de 50% de renovação ela teve